Olá, amigos e amigas! Tudo bem com vocês? Agora, hoje, eu vou mostrar pra vocês aqui o sistema de mercenário. Tá vendo esses carinha que tá me seguindo aqui, ó? Igual no Eternal Love, esses daqui não são gatos, mas é o mesmo esqueminha. Vou mostrar pra vocês o sistema de mercenário, então. Eles entram em algumas PT's com vocês, se não tiver nem membros, em algumas quests. Depende muito do que dá pra fazer com eles, até a torre dá pra fazer com eles. Então, vamos lá, esse aqui é o sisteminha de mercenário. Você pode ir fazendo a quest pra liberar eles. Começa a partir do level 20, aí você pega a queirinha e depois assim por diante. Eu prefiro o soldadinho, como eu sou sássio, o soldadinho e a maguinha. Mas aí os que mais dão danos é o assassino e o mercador, são os que mais dão dano. E é claro a maga, né? Porque aí ela vai de acordo com o elemento do monstro que você tá matando. E aí aqui você pode ver os status deles. Você pode upar o level deles com esses mercenários scrolls aqui, ó. Tá vendo? Que bacana. E eu acabei upando o level da minha ali, sem quererzinho. E aí você pode comprar esses mercenários scrolls também, ó. Nesses lugares aqui, ou pegar no Devirush. Então o shop vende praticamente de tudo. Eu vou mostrar lá pra vocês. Você quer o quê? Vou mostrar aqui no Tal Shope. Essa daqui é a minha filha, gente, ó. Mostrar pra vocês no Tal Shope aqui. Tal Shope. Tal Shope. Sei lá pra não ser esse treco doido aí. Vamos lá. Aí, ó. Vocês tem os mercenários scrolls, potes, panaceia, holy water, poison bottle, trap, flecha, iron pra... Abaixa um pouquinho, filho. Iron pra coisa de mercador, carvão. E os elementos aqui pra vocês criarem conversão elemental. Então aí, se vocês precisarem, o pau level dos mercenários de vocês é só estarem comprando aqui. Vamos voltar lá nos mercenários. Quando você atinge o level 40 do seu mercenário, ó. Você pode evoluir a classe dele. Quando você evoluir a classe, você ganha uma skill dele também, ó. Você ganha skills novas dele. Por exemplo, eu evoluí a maga e eu ganhei o Fireball. Vamos lá. Aqui ele tá indo pra Slud pra eu poder fazer a quest do... Do soldado pra evoluir ele. Aí é só abrir aquele painelzinho ali. Vocês também podem upar os itens deles, ó. Aí você só clica aqui em Bat Level. E aí ele upa todo pro último level do seu mercenário. Aí ele vai pro último level. Aqui mostra um pouquinho dos detalhes. Mas eu vou fazer com vocês a questzinha aqui do... Do soldado. Pra ver o que que a gente vai pegar. De skill. Que eu esqueci o que que pega de skill. Vamos lá. Tem que matar esses bichinhos aqui. Por exemplo, quem joga de... De Lorde. Pode pegar a Priest. E o Arqueiro. Ou a Priest e a Maga. E aí se joga de Lorde de agilidade. Pode pegar no lugar da Maga. O Mercador. Aí vai muito de vocês. É como se fosse o sistema de gatinho do Eternal Love. Mas aqui se chama mercenário e é personagem, né? Mas... Mas fido digno. E o legal é que você pode upar as coisas do seu mercenário. Então ele vai ficando forte. Pra poder te ajudar nos levels mais altos também, né? Então... Já entrou aqui. Assim entra de onde? Eu tenho que matar a Tarafrog e a Marina. Eu vou matar aqui, ó. Depois que eu terminar... E a gente vai lá. Então eu vou aqui lá. Galera, já tá terminando aqui essa porta aí. Tá bom. E eu queria mostrar pra vocês, ó. Olha a mana do mercenário. Como ela acaba rápido. Tá vendo, ó? Farmei 20 mob e a mana acabou. Só que a regeneração é bem baixa. Tá vendo, ó? Vou mostrar pra vocês por quê. Aqui, ó. Nas skills. Diz que o mercenário compartilha da sua regeneração de HP e SP. Aí... Vocês têm que utilizar esse item aqui, ó. Pra essa regeneração de HP e SP deles acontecerem. Esse item aqui, ele regenera parte do seu HP e parte do seu SP. Não sei por que a descrição tá em Japoronga. Mas ele tem tradução sim, tá? Acho que é de uma estrela. De duas estrelas ele tem a tradução. Mas ele regenera de 50 de SP a 250 de HP, tá bom? Aí você tem que usar esse item pra regenerar a mana do seu bichinho. E isso acontece durante 60 minutos. Só pra avisar vocês do que utilizar pra regenerar a mana dos seus mercenários, tá? Agora eu vou lá entregar a quest lá. Vamos lá entregar a quest. Falando de maquiagem, ó. Vê se pode. A idade da criança. Vamos lá entregar a quest. Pra evoluir o meu mercenário e ver qual é a skill dele que vai liberar. E aí quando chegar ele no level 50, ó. Eu vou liberar essa trade aqui, ó. Tá vendo? Aí ou é de Dex ou é de Indy. Aí você precisa de um item lá, um scroll lá de trades. E aí você pode evoluir essa trade aí. Eu vou ver se tem aqui pra vender no Roshop e mostro pra vocês. Geralmente tem aqui. Quer ver, ó? Mostrar essa trade pra vocês aí. Chegou pra entregar a quest, ó. Já entreguei e peguei três mercenários scroll. Mas deixa eu ver se eu acho a trade aqui primeiro. Aqui não tem. E aqui também não tem. Aqui, ó. Trade scroll. Esse item aqui, ó. Tá vendo? Que usa pra habilitar aquilo lá. Vamos voltar aqui agora. Vamos lá no mercenário. Já vou montar o level dele. Já o play. Bat level. Set level. Set level. Aí agora... Ah, liberou outra skill aqui, ó. Aumenta o HP. O recovery de HP natural a cada 10 segundos. Foi essa skill que liberou nele aqui. Quando evoluiu. Bacana. É isso, pessoal. Espero que tenham ajudado aí. E seguir as minhas mercenárias. E façam boas escolhas. Nossa, que batem escolhinho.